Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é mais um vídeo de docinho de leite ninho, de leite em pó e hoje eu vou trazer para vocês como modelar esses três bichinhos aqui da fazendinha e terá mais personagens, só que eu decidi melhor dividir os personagens em dois vídeos porque senão ia ficar muito longo e às vezes vocês poderiam ficar cansados de assistir mas nesse vídeo nós vamos modelar a galinha, o pintinho e o porquinho aí no próximo vídeo vai vir a vaquinha, a ovelha e o cavalinho se eu conseguir achar o corante na corzinha marrom, deve ter, eu creio e para quem, então nesse vídeo eu não fiz a massa, eu já estou com a massa pronta para quem ainda não assistiu a receitinha do docinho de leite em pó tem aqui no canal, eu vou deixar o link aqui no box de informações para você conferir que lá eu faço a massinha e assim pessoal, eu não sou nenhuma doceira profissional, sou apenas uma mamãe curiosa que adora, sou uma artesã e uma mamãe curiosa então pesquisando muito sobre docinhos, aquela receita que tem aqui no canal não tem nenhum pulo do gato, no entanto eu filmei fazendo junto com vocês e assim, muitas pessoas me mandaram, muitas pessoas me mandaram para a blizzane e tal e algumas pessoas falando se tinha algum pulo do gato porque eles não estavam conseguindo fazer olha, não tem, não tem, eu acho que a única coisa que eu esqueci de filmar até porque ia ficar muito cansativo, que é assim gente dá a impressão realmente que a massa vai desandar que não vai sair docinho nenhum dali porque ela fica muito grudenta porque você está usando o leite de coco, né o leite, o próprio açúcar então fica um negócio grudento e a única coisa que assim que eu não filmei foi que eu lavei a mão muitas vezes o que que acontecia? eu estava sovando, a massa grudava toda na mão eu deixava a massa de lado, ia lá, lavava a mão e voltava a sovar então acho que isso eu fiz várias vezes até ela ficar, não sequinha mas que ela ficasse macia e não ficasse grudando a minha mão então acho que a única coisa que eu não fiz foi isso mas não tem o pulo do gato seguindo aquela receita, dá certinho é só ter um pouquinho de paciência docinho é um pouquinho de paciência e na hora de tingir também você não coloca tudo uma vez só você vai tingindo coloca um pouquinho vê como é que está a tonalidade você quer mais um pouco, coloca mais um pouco e não colocar tudo de uma vez só porque senão realmente daí desanda então é docinho assim como tudo que você vai fazer com a mão tem que ter muita, muita paciência ok? então fiquem aí com o vídeo desses três personagens da fazendinha próximo vídeo então nós teremos mais três e se você tiver alguma sugestão de algum personagem aí da fazenda que vocês queiram que eu faça pra vocês deixem aí nos comentários deixem algumas dúvidas que eu estou pensando em fazer um vídeo somente com as dúvidas de vocês ok? então muito obrigada por estar aqui assistindo esse vídeo e espero que vocês gostem da modelagem super simplesinha olha só que bonitinho a outra coisa aqui eu estou usando forminha número 5 e eu sempre uso duas forminhas eu não uso, olha lá eu uso duas forminhas e dependendo aí do da forminha se eu vejo que ela é muito molinha eu uso até três por que gente? porque eu acho que ele fica mais firminho assim e não tem perigo da forminha abrir que eu já vi aí em festa docinhos com essa forminha aqui totalmente aberta e eu sinceramente acho muito feio então eu uso a forminha número 5 para os meus docinhos com duas forminhas em cada docinho ok? então confira aí o vídeo da modelagem desses três personagens as cores dos docinhos que eu vou usar ser a natural tá? o docinho natural preto vermelho amarelo e laranja e esse daqui é o rosa gente eu usei esse rosa aqui olha só em pó corante em pó e com esse rosa eu fiz o tonzinho de pele olha só para vocês verem a diferença de um para o outro vocês estão dando para ver aqui então esse é natural e essa aqui é com um pouquinho só de pó só para dar uma corzinha mesmo para a gente poder fazer a ovelha tá? e também aí já fica de dica se for fazer algum rostinho né? de alguma bonequinha então é bem pouquinho mesmo tá? aí eu coloquei um pouquinho mais do mesmo corante tá? rosa e fiz esse rosa aqui para a gente fazer o porquinho tá? e esse rosa aqui um pouquinho mais escuro também para a gente fazer o focinho da da ovelha tá? gente a minha unha tá preta meu dedo tá preto aqui deixa eu mostrar a outra olha só a situação mas não é sujeira não tá? é o corante preto que ele mancha mesmo tá? depois ele não sai mas enquanto você tá tingindo gente faz uma bagunça que olha só eu não consegui tirar da pele ainda mas tudo bem voltando o laranja é para fazer o biquinho então da galinha e do pintinho esse aqui é para fazer a crista e o papinho da galinha o amarelo é para fazer o pintinho o preto é para fazer o focinho e alguns detalhes da vaca tá? e a vaca tanto a vaca quanto a galinha nós vamos fazer da massa natural tá? e aí para o detalhe da ovelhinha gente eu vou usar a pasta americana branca tá? que assim eu não sei se existe o corante branco tá? eu vou procurar se existir claro que eu vou comprar porque ele fica muito mais barato a pasta americana é um pouquinho cara mas enfim como eu não tenho aqui para tingir a massinha de branco então eu vou fazer a lãzinha da ovelha em pasta americana e os olhinhos também que eu vou fazer aqueles olhinhos esbugalhadinhos é... com a pasta americana tá? hoje mesmo ainda vou lá ver se eu consigo achar mais alguns corantes porque eu quero fazer alguns personagens que eu não tenho as cores aqui tá? então eu usei o corante em pó e esse aqui líquido eu gosto mais do líquido é por gosto mesmo viu gente até porque o... vamos ver se aqui tem ó... tá vendo aqui? isso aqui é do pozinho olha e no caso se for líquido não terá esse problema né? então aqui já tem que sovar bem para poder é desfazer bem o pozinho tá? então vamos começar os nossos docinhos a linha então tá? gente aqui tá o fundinho tá? de renda é... a mesa muito limpa tá? vamos colocar direto aqui para a gente poder modelar então a galinha nós vamos fazer com a massa é... tá? nós vamos pegar um pedacinho olha só um pedacinho e vamos dar mais uma sovada nela sempre sova para ela ficar bem macia aí aqui para sair uma bolinha mesmo você vai você não vai fazer assim tá? você vai fazer assim uma conchinha com as duas mãos olha só vai rodar e vai rodar até sair todos esses essas imperfeições aqui tá? bom e depois que você modelou tá? depois eu vou medir aqui também para vocês verem o tamanhinho que ela vai ficar eu acho nesse tamanho um docinho que não fica enjoado é... enjoativo né? no caso então depois assim da bolinha o que nós vamos fazer nós vamos deixar ele no formatinho de ovo tá? então nós vamos é... um ovo ou uma coxinha mas não uma coxinha muito estendida tá? olha só aqui vai ficar um pouquinho mais estreitinho e aqui mais gordinho tá? então essa aqui será a cabecinha da galinha vamos colocar ali a parte menor para cima e a parte maior para baixo tá? agora então nós vamos fazer o olhinho o olhinho como eu falei para vocês eu estou usando aqui a pasta americana branca deixa eu só dar uma sovada nela aqui para ela pegar a textura que eu quero gente mas isso não impede que vocês façam outro tipo de olhinho tá? vocês podem pegar tem uns confeitos em formato de bolinha mesmo vocês podem colocar ali vocês podem vir com o próprio corante e pingar ou até mesmo aquele granulado você pega e espeta aqui e fica um olhinho tá? eu gosto desses olhinhos aqui que eu acho que eles ficam mais engraçadinhos então eu vou pegar duas bolinhas pequenininhas mede mede ali pra ver se ele não tá muito grande o olhinho aí já coloca aqui não precisa de nada tá? de colinha de molhar ali não precisa aí eu vou fazer o outro olhinho o que eu faço o olhinho primeiro? com o olhinho eu coloco no centro aí depois eu vou distribuindo as outras partes tá? então eu vou fazer um olhinho maior e um menor olha só aqui tá o olhinho dela agora eu vou pro bico tudo a gente faz uma bolinha tá? dá uma sovada tudo parte da bolinha e coxinha tá? aqui é uma bolinha agora como eu mostrei lá na galinha pintadinha que nós vamos fazer nós vamos fazer um triângulo dela como? deixar entre os dedos aqui e apertar aqui aí você dá uma rodadinha olha só tá? eu achei que tá muito grande diminui então aqui é tudo teste tá? vocês vão olhando aí pra ficar bem proporcional e vai fazendo de acordo com o que você acha melhor tá? tem uns que gostam de de narizinho maior narizinho não de bico maior eu já gosto assim menorzinho aí eu vou colocar aqui o biquinho tá? do biquinho agora nós vamos fazer o papinho o papinho é a mesma coisa é uma bolinha pequenininha da bolinha nós vamos estender uma coxinha tá? com uma coxinha coloco aqui agora pra crista é a mesma coisa do que o papinho tá? nós vamos fazer só que em vez de um só nós vamos fazer duas bolinha de um lado coxinha olha só bolinha coxinha aí aqui eu já junto as duas junto as duas e coloco aqui na minha galinha ele já vai prendendo tá? então olha só ficou a galinha agora nós vamos fazer os detalhes que é o olhinho e cílios sobrancelha também tá? pra ela ficar bem engraçadinha bom, agora com uma estequinha tá? são aquelas usadas pra biscuit só que eu tenho dois joguinhos né? eu tenho um jogo pra mexer com docinho e o outro pra mexer com biscuit então esse aqui de pontinha arredondada deixa eu ver se vai focar esse aqui é arredondada o que nós vamos fazer? eu pinguei aqui um pouquinho do corante preto se você quiser aqui então colocar o confeitinho de bolinha ou granulado ou até mesmo a massinha ali que nós tingimos de preto pode ser tá? eu vou pingar aqui vou fazer o olhinho aqui e aqui tá? tudo comestível agora com o pincel bem fininho aqueles filetinhos tá? deixa também pra usar somente com docinho você vai molhar lá e nós vamos fazer os cílios dela aqui tá? se vocês quiserem cílios né gente se não não tem problema pode deixar sem então aqui tá? e aqui tá? com cílios gente eu paro de falar a hora que eu tô pintando porque eu prendo a respiração pra eu não ficar tremendo então toda vez que eu vou pintar alguma coisa ainda mais cílio e sobrancelha eu prendo a respiração pra não sair tremendo tá? já é uma dica aí pra vocês então agora nós vamos fazer o... não precisa ser muito carregado não tá? você coloca lá e tira um pouquinho e agora nós vamos fazer a sobrancelhinha dela aí então a nossa galinha tá pronta agora nós vamos fazer então o... o porquinho tá? a quantidade da galinha vamos dar uma sovada na massa então daí aqui vamos fazer aquela bolinha com... conchinha aqui ver se não tem nenhuma imperfeição tá? e vamos então fazer igual da galinha também deixar um pouquinho mais fino a parte de cima aqui pouquinho a coisa tá? só pra não ficar totalmente redondinha vou colocar aqui na... na rendinha um pouquinho agora nós vamos fazer o olhinho dele também a mesma coisa pega um pouquinho depois que eu sovei faz uma bolinha coloca aqui e aperta aí no que você apertar ele já vai dando um formatinho tá? não tá aqui então como a galinha eu fiz um olhinho maior que o outro aqui eu tô fazendo também pra eles ficarem todos iguais tá? colocou o olhinho nós vamos fazer o focinho dele o focinho aí é uma bolinha menor dá uma sovada enrola aí aqui ó ele já não tá tão redondinho né? nós vamos deixar igual um croquetezinho e aqui dá uma amassadinha e coloca ali tá? tem gente que gosta também o focinho bem grande outros gostam menorzinho eu vou colocar assim olha só o tamanho tá? e agora com o o boleadorzinho olha só de um lado ainda tá pretinho do outro lado que é um pouquinho maior eu vou fazer dois furinhos aqui só tá? a orelhinha é muito simples vou pegar aqui ó bem pouquinho a massa vou fazer uma bolinha agora aqui você tem que pegar e ver pegar a mesma quantidade e ver o tamanhinho tá? então eu vou deixar aqui pra eu ver se eu acerto já de primeira o mesmo tamanho aqui você vê se tá igual olha só um tá maior que a outra agora aqui a mesma coisa do bico tá? nós vamos fazer vai amassando assim e colocando entre os dedos e fazendo uma uma não um triângulo tá? não tá querendo focar aqui faz um triangulozinho deixa de lado aqui vai apertando e fazendo um triângulo também a mesma coisa vê se tá igual de tamanho e nós vamos colocar aqui na orelhinha na orelhinha na cabecinha uma aqui e a outra aí com o bolhadorzinho nós vamos apertar no docinho tá? aperta no docinho mesmo olha só afunda no docinho tá? então aqui ficou o porquinho aí ajeita as orelhinhas e agora então nós vamos fazer a mesma coisa tá? se você quer um porquinho menino é só a sobrancelha se você quer uma porquinha cílio e sobrancelha tá? deixa eu colocar aqui e pegar molha lá com o confeito de bolinha ele fica mais bonitinho eu acho sabe? só que eu não tenho aqui em casa então agora com o pincel nós vamos fazer eu vou fazer um porquinho simplesinho tá? então vou fazer só a sobrancelhinha dele e tá o porquinho então já tá pronto agora quer porquinho? vamos fazer sobrancelhinha a sobrancelha não os cílios nela então vamos fazer tudo menininha aqui certo? então o porquinho já tá pronto também o porquinho então agora nós vamos fazer o pintinho vamos fazer apenas uma bolinha agora não vai ser igual a galinha nem o porquinho que é um lado menorzinho nós vamos fazer uma bolinha aqui bem simplesinho ele uma bolinha só vamos fazer o olhinho olhinho como eu fiz da galinha e do porco um olhinho maior que o outro vamos fazer nele também olha só agora falta só o biquinho e a a franjinha dele o biquinho eu vou fazer um pouquinho menor que o da galinha olha só gente é bem pouquinha massa bem pouquinha só pra fazer de conta que tem que tem bico aqui é a mesma coisa é triângulo isso aqui olha só ela fica bem fininha bem fininha então vou colocar aqui olha só bem pequenininho e agora a franjinha dele é igual a crista da galinha só que nesse caso nós vamos fazer com a mesma cor do corpinho quer dizer da cabecinha são duas coxinhas assim estendidinhas aí aqui também vai muito no gosto se você quer fazer uma franjinha maior que a outra ou as duas iguais tanto faz tá? a minha eu vou fazendo como sair tá bom olha só uma maior que a outra aí é só colocar opa grudei direito aqui e colocar o pintinho agora é só fazer o opa o olhinho dele aqui e a sobrancelha dele mesma coisa aqui e tá pronto então o nosso pintinho então nessa primeira parte nós fizemos a galinha o pintinho e o porquinho aí no próximo vídeo nós vamos fazer então a vaca a ovelha e o cavalinho se eu conseguir achar um corante marronzinho se não eu vou ver se eu faço pato ou alguma coisa ou então vocês deixem aí nos comentários quais outros personagens da fazenda que vocês querem fazer ok? então é isso espero que vocês tenham gostado demais essa dica aí de docinho não sai perfeitinhos porque eu não sou doceira profissional e pra você que ainda não é inscrito no canal se você está assistindo meus vídeos se você está gostando quiser se inscrever no meu canal vou ficar imensamente feliz sejam muito muito bem vindos e é isso pessoal espero vocês então no vídeo 2 que provavelmente saia semana que vem talvez não prometo nada que ainda saia essa semana que está bem corrido devido ao aniversário da Sofia que já está chegando mas enfim eu vou fazer de tudo pra ainda postar essa semana se não semana que vem estarei de volta com o vídeo 2 dos docinhos da fazendinha ah então um beijão a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau